E a mamãe vai ter que tomar vacina daqui a pouco Mas ainda bem que a mamãe tem a Maria Alice e a Maria Flo, né? A Flo, por favor Tá abriu Como é que o nome do Tietinho? Tietinho Tietinho o que? Tietinho Bet Tietinho Bet Vou abrir O que você quer pegar? Só assim Olha a gente Oi Ah, você quer colocar? Quer Tietinho Bet